Se você implementar sua aplicação web em um novo ambiente, ela pode ficar exposta a novos tipos de ataques, como configurações erradas do seu servidor de aplicações, ou as suposições incorretas sobre controles de segurança podem não estar visíveis no código fonte. É aqui que o DAST, teste de segurança de apps dinâmicos, entra em jogo. Ele analisa as solicitações de vulnerabilidade nesses ambientes. Aqui temos uma Merge Request. Ao clicar na aba expandir, vemos que o DAST detectou seis vulnerabilidades potenciais. Elas são listadas por gravidade. Se clicarmos em uma, vemos informações relevantes sobre ela, como a descrição, a solicitação enviada, a resposta recebida, identificadores e uma solução para o problema. Também podemos excluir vulnerabilidades, com uma mensagem, para alertar a equipe de segurança. Ixos confidenciais podem ser criados, para equipes de segurança e DevOps, poderem colaborar.